Ainda lembro do gosto do último café da manhã que eu tomei antes de sair do sul e ir atrás dos meus sonhos. O calor do forno se confundia com o carinho da minha avó. O sabor do queijo, o cheirinho do café com leite. Me recordo de cada detalhe como se fosse hoje. Lembro até das palavras dela. Não te esquece o que tu aprendeste em casa, meu filho. Faz tudo com muita dedicação, carinho e respeito aos outros. Eu fiz, vó. Santa Clara. Há mais de 100 anos de avó para neto. Tchau, tchau.